Olá pessoal, eu sou o Rafa Mod e sejam muito bem vindos ao meu canal, estamos de volta com Brawl Stars e finalmente, depois de muitos dias aí lutando e lutando eu consegui zerar o Brawl Pass do Star Park meus queridos, pois é, hoje eu vou pegar a skin, assim uma das skins mais maneiras do jogo sem dúvida que é a Colette Trixie, que é exclusiva do Brawl Pass, mano, isso aqui tá incrível, ainda tem um pacote de reações aqui. Como vocês viram, eu estou aí com bastante pontos de poder que eu deixei aí porque tipo não vale a pena trocar por uma caixa aqui, sabe, então não vale a pena e eu já tenho a Colette nível máximo e todos os Brawlers estão prontos pra ir pra nível máximo, então não faz sentido, eu falei, eu vou juntar pra, vai que lança novo Brawler e vai lançar novo Brawler, inclusive já tô pronto aí, não sei se vocês perceberam alguma coisa aí na tela, já estou pronto aí pra adquirir algumas fortunas da nova atualização de Halloween, porque é época de Halloween e eu já vou estar lançando esse vídeo hoje, na quarta-feira, ok? E é isso, pessoal, já vou aproveitar e pegar essa reação aqui da Colette Trixie, diferente de muitos youtubers por aí, eu venci esse Brawl Pass na marra e foi por vocês, foi batalha por batalha, sem germar um nível sequer, cara. Pois é, isso foi por vocês, então se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, comentem o que acharam, por favor, e deixem seu like que vai ajudar demais, cara, vocês não imaginam, vocês são foda, eu faço isso por vocês. Então, sem mais delongas, vamos pegar aqui primeiro a reação da Colette Trixie, uma reação lendária, hein? Agora pacote de reações, vamos ver quais reações vão vir. Caralho, velho, eu ganhei uma, que é rarinha, né? Up do 8-bit, cara, que foda, mano, e o Spike com raiva, até o Spike com raiva, até com raiva ele é feliz, cara, e o Frank feliz, mano. Interessante, o Frank, o Frank tá ligado, eu já tenho dois emotes dele, mano. Dois emotes dele, cadê o Frank? Tem o emotes dele chorando e dele feliz, cara, olha que foda. Inclusive os emotes na nova atualização de Halloween que vai sair, ele vai mudar, tá bom? Vai ter mais opções aí pra você mudar, ok? Então, é isso aí, gostei muito, gostei muito. Mas, bora lá pro que interessa, pegar a nova skin da Colette Trixie, tá incrível, a Colette Diabólica, hein? Bora, moleque, bora pegar a skin mais maneira do jogo agora, velho. Tirei um print zoio do maroto. É, mano, olha isso, cara. Ela com aquele livrinho, mano. Isso tá incrível, cara, incrível, mano. Deixa só meu... Beleza, é isso aí. Ok, por hoje eu peguei tudo de interessante. Estou guardando essas caixas para os vídeos futuros, vocês já vão saber o porquê. Ok, peguei as reações, então vamos jogar com essa skin fantástica, cara. Fantástica essa skin, bora. Olha isso, mano. Olha isso, velho. Eu vou girar ela aqui pra vocês verem. Olha esse livrinho, parece o livro do mal lá do Harry Potter, mano. Não lembrou vocês, velho? Nossa, muito... Mano, lembrou muito ele, velho. Incrível essa skin, cara. Incrível. Vamos mudar o emote dela aqui e colocar um emote especial pra gente usar no fim. Esse aqui, pelo amor de Deus, é mais foda, né? Bora, moleque. Ah, eu não selecionei, cara. Vai tomar no cu que eu não selecionei, já não tô com tempo nessa porra. Vamos selecionar. É isso aí. E vamos jogar uma partida no Lago de Ossos e detonar esses caras. Porque hoje eu já tenho o acessório dela. Acho que vocês não viram usando o acessório dela, não lembro. E a internet não vai colaborar. Já comecei a tirar. Olha os efeitos de tiro dela, moleque. Mano, incrível. Vem cá, sua bosta. Ah, vai se foder. Ou vai ou não vai, filho. Quer vir pra cima da Colette Trixie? Acho que não, né? Acho que tu vai morrer se eu tentar. Dá dano fixo agora nas caixas, né? Sei pra quem sabe. Vamos matar aqueles dois ali. Olha aí, aquele tirando vantagem da gente, mano. Filho da puta. Ah, se foder. Mano, eu amei. Olha essa daqui, cara. Eu quero usar o especial, mano. Porque ela bate as asas. É incrível o especial dela. Sério, vocês não viram. Deixa eu usar meu acessório aqui. Próximo tiro. Vem cá, seu bostinho. Ah, vocês viram ela batendo asas? Não deu tempo. Mas eu errei esse desgraçado. Errei o puten, irmão. Errei o puten. Inclusive, ela vai sofrer um buff na nova atualização, hein? É, acho que ela vai recarregar o especial mais rápido. Nossa, eu quase buguei pra falar aqui. Vem cá, seu lixinho. Isso é um lixo, mano. Ah, o ossinho ficou na minha frente. Cadê esses ossinhos são de fuder o cu da bunda, né? Ah, e aquele... Aquele cara é um problema. Filho da puta arrombado. Nossa, não dá pra usar o especial nem. Vamos destruir aquele filho. Cadê? Ah, morri pra esse... Oh, cara, 12, mano. Beleza, dê pra vocês verem usando essa skin incrível. É, não é como no início agora. Pelo menos eu peguei em terceiro lugar, já foi ótimo, ok? Não deveria ter deixado aquele... Aquele ser de viver, cara. Mas essa skin, mano, é incrível. Ela é meio que a namorada do Bodemonico. E o Bodemonico vai lançar. Vai lançar e eu vou comprar. Como vocês viram aí, eu tô com 1.028 gemas, se vocês não perceberam. Pra comprar a nova Brawler lendária Amber, que vai sair na nova atualização de Halloween. E todas as skins, todas. A Zombie B, que vai custar 80 gemas. Bodemonico, que vai custar 150 gemas. Nossa, 50, né? E a skin da Rosa. Primeira skin da Rosa vai sair nesse Halloween, mano. Eu vou mostrar tudo isso todo dia. Que isso aí eu vou gravar e vou postar. Então já vai se inscrevendo pra você não perder. Porque no primeiro dia que lançar a nova Brawler, eu vou comprar. E vou jogar com ela. É isso aí. Já vou maximizá-la. É ela pra quem eu vou dar todos esses poderes aqui. Vou maximizá-la e essas caixas pra pegar os acessórios e poderes estrelas dela. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Gravei aqui no pouco tempo que eu tenho. Porque eu tenho muito carinho por vocês. Então é isso. Novos vídeos de Clash Royale também saindo em breve. Aí, o deck de Halloween. O sábado, o índia 31. Não perca o deck de Halloween com nova carta gigante elétrica. É isso, pessoal. Falou! E aí, o que eu tenho? 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 Obrigado.